Tá uma dificuldade, gente, falando disso, até se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo falando da dificuldade, são várias, várias dificuldades. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, essa é a minha títica pra quem não me conhece. Ai, gente, eu tô muito feliz, consegui uns bater, chegaram a nossa meta, eu me enlistei. Muito bem-vindos a todos vocês que se inscreveram, porque graças a vocês e eu também, ó, que nós chegamos a 1.000 inscritos, eu já saltei, eu já gritei, eu já nasci, só faltou chorar de emoção, tô muito feliz, muito obrigada, muito obrigada. Agora a meta é batermos 2.000 inscritos até o final do ano, será que vamos conseguir? Acho que sim. Gente, já se inscreva no canal, deixa bastante like neste vídeo pra YouTube recomendar os nossos vídeos, porque esse canal não é só meu, é nosso canal, para mais pessoas. Então temos que comentar também aqui nos vídeos, comenta qualquer coisa, se não tiveres o que comentar, comenta batata ou feijão, comenta qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa, sou pra YouTube ver, não, esse canal mesmo, sim, senhora, tem esse vídeo, tem muita gente a comentar e a deixar like, então vou mandar pra mais pessoas. É essa que funciona, então deixa o like, comenta, ativa o sininho, pra não perder de nenhuma notificação. Qualquer vídeo que eu lançar aqui no canal, o YouTube já vai notificar e você vai saber, vai ficar sabendo que saiu um vídeo aqui no canal. Ai meu Deus, estou a gravar esse vídeo, já gravei esse vídeo a primeira vez, eu estava a pensar que eu estava a gravar, mas não estava a gravar, falei muito e não deu em nada porque eu não estava a gravar, estou muito cansada, vou beber água. Voltei gente, voltei. Eu vou aproveitar, em alusivo ao nosso aniversário, se me rolar o aniversário, não é o aniversário, ao nosso 1K, mil inscritos, vou aproveitar esse vídeo, responder algumas perguntas aqui rápidas, né, sobre o YouTube, como é que é, não sei o que é que a minha família pensa, como é que foi, porque que eu comecei a gravar, essas perguntas assim, fazer pra mim, vou aproveitar e responder aqui. E também, gente, escrever aqui no papel, porque eu estou muito esquecida ultimamente, vocês não fazem ideia. Quero mandar primeiramente um beijinho para a Manuela Dias, beijo amor, sucesso na tua vida. Quem quiser receber um beijinho ou não quer ouvir o nome dele aqui, deixa nos comentários e eu vou citar o teu nome, mandar um abraço, um beijinho pra você nos próximos vídeos. E também tem uma cultura também pra falar, gente, é, quero mandar um miminho, né, em comemoração do nosso 1K, mil inscritos, em forma de agradecimento, quero mandar miminhos para duas sós, duas sós, né, pode ser você, pode ser qualquer um, tá. Como é que vai funcionando, é, serão duas pessoas, uma pessoa que mora em Angola e para uma pessoa que mora em Portugal, vai ganhar um miminho, né. Por enquanto, só serão pessoas que mora em Angola e em Portugal, né, porque eu não tenho como mandar algo para a pessoa que está no Brasil, depois eu vou ver como é que eu faço, né, das próximas, das próximas comemorações, mando para outras pessoas também, que estão em outros países. Mas, por enquanto, né, só comemoração do meu inscrito, vamos mandar para duas pessoas, uma que mora em Angola e outra pessoa que mora aqui em Portugal. Como é que vai funcionar? A pessoa que mora em Angola vai ganhar um miminho de saldo de dados, saldo de dados para acompanhar os meus vídeos, 24 horas, óbvio, né, para acompanhar os vídeos, né, fazer o que quiser com o seu saldo de dados. E a pessoa que mora aqui em Angola vai ganhar um miminho, aqui em Portugal, desculpa, vai ganhar um miminho de chocolate. É isso, gente. Para quem é que será vencedor? A pessoa que mais comenta os meus vídeos, que mais comentou os meus vídeos passados e que até o final deste mês estará a comentar, tá? Então, para você que não comenta os meus vídeos, aproveita já agora, começa já a comentar neste vídeo, até for 20 vezes, né, comenta ali no mesmo vídeo, pode ser no mesmo vídeo comentando várias vezes. Eu vou confiscar mesmo quem comentou, quem não comentou, quem comentou mais, para ganhar este miminho. E também essa pessoa tem que ser inscrito no meu canal, vai mandar um print para mim, né, ou é, vencedor é o fulano. E esse vencedor tem que me provar que ele se inscreveu no meu canal e também me segue no Instagram. Não, por que me seguir no Instagram? Porque onde eu vou, é, como é que falam isso? Onde eu vou, como é que falam? Onde eu vou falar quem é o vencedor? Será lá no Instagram? Aqui no YouTube eu também vou falar um pouquinho, mas será que tem que me seguir no Instagram? Porque onde eu vou falar quem ganhou, tá? Primeiro passo, comentar bastante os meus vídeos. Segundo, se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram. E terceiro, esperar até o final do mês para ganhar o teu miminho. É isso. Tens que morar em Angola, tá? Para ganhar o saldo da Unitello, o Moffsello, o Africel. E quem mora em Portugal é a mesma coisa. Primeiro passo, comentar bastante os meus vídeos. Segundo, me seguir nas minhas redes sociais e aqui no Instagram. E terceiro, esperar o teu miminho até o final do mês, tá? Pode começar a comentar agora, se quiser, está aí. Vamos, mais uma coisa, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não esqueci mais nada, né? Não esqueci mais nada. Ah, temos um grupo no Telegram. Esse grupo é sobre as pessoas que pretendem morar em Portugal, estudar, viver, comer, passear, tudo. Aqui em Portugal. Então, essa pessoa, só essa pessoa pode fazer parte do nosso grupo. Porque lá não se pode falar nada mais do que Portugal. Não vamos falar de nossas vidas sociais, nossas vidas pessoais. Não vamos falar de nada. Vamos falar somente de Portugal, escola, professores, tudo sobre Portugal. Se inscreva neste grupo, porque é muito importante. Eu estou a pensar em me desfazer nas minhas redes sociais, principalmente, primeiramente, o meu Facebook. Então, é muito importante fazê-los parte desse Telegram, porque não só será eu a responder. Outras pessoas também estarão lá para responder, tirar a tua dúvida. E também tem uma página no Facebook agora. Vou deixar também aqui na descrição. Podem me seguir lá. A minha luz está mexendo muito, não sei porquê. E apagou. Meu Deus, que coisa. Ai, que coisa. Ai, que coisa. Já falei muito, voltei, já falei muito. Vamos já responder as perguntas. Primeira pergunta. O que te levou a gravar vídeos para o Youtuber? Gente, Youtuber, né? Eu sempre gravei vídeos na minha vida. Desde o meu primeiro telefone, sempre gravei. Gosto de gravar, gosto de fazer fotos. E quem me deu a ideia foi um amigo meu, Gedeão. Olá, Gede, abraços. Ela é que me deu a ideia de criar um canal no Youtube, né? Falou que é muito bom, não sei o quê. Já que você gosta de fazer vídeos. Vai sair muito bem ter esse canal no Youtube. E depois de algum tempo, estava conversando com o meu primo Benjamim, beijo ex. E ele, inclusive, ele também deu um canal no Youtube, que o nome do canal dele é Psicosia. Eu vou deixar aqui na descrição, para quem gosta de psicologia, vai amar o canal. Eu amo. E ele é que me disse, meu, por que tu não crias um canal no Youtube, já que você gostou? Eu disse, ah, tu já estou a pensar, porque o Gedeão falou comigo acerca disso. E ele disse, vamos fazer agora? Eu disse, vamos. E ele criou o meu canal. Ele é que criou tudo. Ele é que escreveu tudo. Eu não faço ideia como é que ele fez. E criou o meu canal no dia seguinte, foi para a minha casa para gravar. Ele veio para o meu vídeo, aquele vídeo que eu sinto. Ai, muita vergonha. Eu não consigo acompanhar aquele vídeo, sabe? Muita vergonha. Um dia eu vou eliminar aquele meu primeiro vídeo do canal. Tá? Vou deixar aqui, para quem não viu o meu primeiro vídeo do canal. É uma vergonha. Segunda pergunta. Como a tua família lidou com o fato de ser de Youtube? Minha família amou a ideia. Me apoiaram desde o princípio até agora. O meu pai é a pessoa sempre a ganhar, acho que será o meu pai. Mas não. As minhas famílias não farão parte desse concurso. Minha família não. E meus amigos também não. Será não. Minha família não. Só. Meus amigos até podem, mas minha família não. E meu pai me apoia sempre. Meu pai comenta sempre os meus vídeos. Acompanha os meus vídeos. E tal. Meus irmãos acompanham. Meus amigos me apoiam. Me mandam 10 vídeos. O que tem o que falar. O que não tem o que falar. Me aconselham. Eu recebi todo o apoio do mundo. Neles. Todo mundo. E algumas pessoas que falaram na minha falha. Que não me apoiavam. Então tudo bem. Vocês me apoiam. Minha família me apoia. Meus amigos me apoiam. E é o que me interessa. Basta para mim. E outra pergunta. Gravas como um passatempo ou com a missão de um dia lucrados? Eu gravo como um passatempo. Como eu falei no princípio. Eu sempre gravava vídeos. Fazia vlogs. E postava nos meus estados. Não postava nenhum estado no Whatsapp e no Facebook. Postava, fazia vlogs. Quando eu viajava. Ia para qualquer sítio. Não anda. Qualquer parte das viagens que eu fazia. Eu sempre gravava. Fazia vídeos e tal. E tenho muitos vídeos aqui. No meu drive. Quando era mais mocinha. Que meus irmãos e tal. Já sempre gostei de fazer vídeos e fotos. E eu faço vídeos aqui no YouTube. Por um passatempo. Porque eu gosto. E também atualmente. Porque os meus vídeos tem ajudado bastante gente. Por isso que eu continuo fazendo vídeos. E isso também me motiva bastante. Fazendo mais vídeos. Porque eu sei. Que fazendo vídeos estaria a ajudar. Mais pessoas. Muita gente. Por isso que eu continuo. Não. Por enquanto eu não faço vídeos. Para lucrar. Para ganhar. Não. Eu sei que fazendo vídeos também. Eu sei que o YouTube paga muito bem. Mas só que o YouTube não vai me pagar bem hoje. Não é mais. Talvez daqui a 10, 20 anos. Então. Nem hoje. Faço o mesmo. Por um passatempo. E porque também ajuda muita gente. Outra pergunta. O que mais preferes? Gravar ou assistir os próprios vídeos? Então. Odeio os meus vídeos. Odeio. Eu é que edito os meus vídeos. Não sei se vocês têm a noção. Edito os meus vídeos. Com muita raiva. Porque eu não consigo me ouvir. Me olhar. Eu a falar. Cara feia. A voz horrorosa. Ai meu Deus. E eu prefiro. Eu prefiro gravar. Mil vezes gravar. Do que ver os meus vídeos. Acompanhar os meus vídeos. Outra pergunta. Quais são as dificuldades desse YouTube? Gente. Falando disso. Até se vocês quiserem. Eu posso gravar um vídeo. Falando das dificuldades. São várias. Uma várias dificuldades. Primeiramente. Para os youtubers. Pequenos. Porque eu não me considero iniciante. Já estou há um ano e meio aqui no YouTube. E ainda sou iniciante. Acho que não. E eu acho que eu não sou uma youtuber iniciante. Eu me considero uma youtuber pequena. Não pela estatura. Porque eu tenho poucos inscritos. E pouca visualização. Não esqueça. Eu não sou uma youtuber pequena. E só de ser um youtuber pequeno já é difícil. Um youtuber dander. É difícil também. Mas só que tem câmera man. Tem alguém que dita os vídeos. Tem pessoas que preparam o cenário todo. Já nós que temos canal pequeno. Temos que gravar. Temos que editar. Somos editores. Somos cameramen. Somos. Somos tudo. A mim mudemos. Então às vezes a noção. Antes de eu gravar. Já gastei o meu tempo. Em posicionar a câmera. Em criar o cenário. A luz. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Baixa a tua autoestima. Começa já a ver defeito em você. De tanto aparecer assim. Precisa de saber que. Tem muita gente que te acompanha. Com a tua cara feia aqui. E tipo. Já mostra a tua autoestima. É muita coisa. Se eu quiser eu posso fazer um vídeo. Só falando disso. A última pergunta. Porque o nosso vídeo já deve estar muito longo. Porque eu falo muito. Desculpa. A última pergunta é. Como é ser um youtuber angular? Gente. Ser um youtuber já é difícil. Imagina um youtuber angolano. Por que é que é difícil ser um youtuber angolano? Por causa da internet de lá de Angola. Que é muito caro. E também nem todo mundo. Tem a possibilidade de comprar um saldo de dados. Para acompanhar os teus vídeos no YouTube. Porque o YouTube, Instagram, Twitter. Gastam bastante saldo. Bastante dados. E nem todo mundo tem essa possibilidade de comprar um saldo. Ou de pôr internet em casa. Internet. Não sei como é que chama. Internet fibra. Wi-Fi em casa. Nem todo mundo tem essa possibilidade. As pessoas que têm. As pessoas da classe média. São essas que têm Wi-Fi em casa. Nem todo mundo em Angola tem. Como por exemplo aqui. Até na casa de um público. Tu encontras Wi-Fi. Mas em Angola não. Já é bastante difícil. Ser um youtuber angolano. E não tem as pessoas. Já está acompanhado. Não tem angolano. Já está acompanhado. A te seguirem no YouTube. Tem pessoas que perguntam para mim. Como se inscrever. Não sabem como se inscrever no YouTube. Como fazer. Porque se você não tem uma conta no YouTube. Tu não consegue se inscrever. Nem comentar. Não consegue fazer nada. Só consegue acompanhar o vídeo. Não consegue se inscrever. E deixa criar email. É muito trabalho criar email. Tem pessoas que não sabem criar email. Criar email. Criar conta. É muita volta. E tem muita gente que não fazem isso. Não ligam para isso. Para ter uma conta no YouTube. E por isso é que eu tenho. As pessoas que mais acompanham os meus vídeos. São angolanos. E não inscritos. São as pessoas que mais acompanham os meus vídeos. Os meus inscritos. Não acompanham muito. Acompanham os meus vídeos. Mas os não inscritos. É que mais acompanham os meus vídeos. Pode ser que são pessoas que acompanham os meus vídeos. Mas não querem se inscrever. Pode ser também o caso de pessoas que não têm conta. Mas acompanham os meus vídeos. Mas não tem como se inscrever. E não tem como deixar lá. Que comentar qualquer coisa. Já é muito difícil. Além disso. Eu tenho muitas dificuldades. Que a Holanda. E qual a Nova está aqui a falar. Mas é isso. Eu tenho mais outras coisas. Se quiserem também. Eu posso fazer um vídeo falando disso. Mas é isso. Por enquanto é apenas isso. Gente. Vou terminar por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Se gostou do vídeo. Deixa o like. Se você chegar chatear aqui. Comenta feijão doce. Comenta feijão doce. Vocês não vão perceber o porquê do feijão doce. Mas comenta feijão doce. Beijinhos para todos vocês. Tchau.